Oi, eu sou a Juliana Lohmann e eu fui convidada aqui pela revista Caras para vir para o Chile, para a Chilean e está sendo maravilhoso, está sendo muito legal. Eu particularmente nunca tinha visto neve antes na minha vida e essa foi a primeira vez hoje. Eu vi nevar pela primeira vez na minha vida e eu estou muito feliz da Caras ter me proporcionado isso. Está sendo uma viagem muito legal, eu vim com uma amiga, a gente está se divertindo bastante e é que é uma delícia. Ontem a gente esquiou e a gente teve aula de esqui e é legal, eu sempre quis esquiar na minha vida e sempre imaginei como seria, sabe, que momento que isso aconteceria e eu fico muito feliz da Caras ter me proporcionado isso, sabe. E foi muito bacana e a gente teve corrida de trenó hoje e os cachorros são lindos, são lindíssimos, a gente tirou um monte de foto com eles e eu ganhei a corrida de trenó. E está sendo muito divertido, estou dando muitas risadas, o hotel é uma delícia, super confortável e eu estou fazendo novas amizades e a gente conversa muito aqui e o clima é muito agradável, é friozinho e todo esse esquema de casaco, como a Caras nos ajudou, nos apoiando com os casacos e roupa térmica, né. Conhecer esse mundo da neve e como lidar com ele, como ficar nele de uma forma legal e tal. Está sendo muito divertido, está sendo muito bom para mim. Queria agradecer a revista Caras e convidar todo mundo, porque nesse ano ainda vai estrear um filme que eu fiz chamado A Frente Fria Que A Chuva Atrás, agora no segundo semestre, que vai estrear. É o filme do Neville de Almeida, que está voltando agora aos set de filmagem e o texto é do Mário Bortolotto, é a adaptação do Neville e do Michel Melamedi. E aí tem eu, tem o Chais, o Ed, tem a Bruna Liz Maier, tem o Michel Melamedi fazendo uma participação maravilhosa também. E aí eu estou muito feliz, queria convidar vocês. Ano que vem tem Em Nome da Lei, um outro filme. E é isso, muito obrigada. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho